É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus não quer ver seus filhos sendo escravizados, a semelhança a sua imagem os criou. Na cruz de Cristo foram todos resgatados, pra liberdade é que Jesus nos libertou. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Há tanta gente que ao buscar nova alvorada, sai pela estrada procurar libertação. Mas como é triste ver ao fim da caminhada, que foi levada a trabalhar na escravidão. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Enquanto chegam a perder a dignidade, sua cidade, a família, o seu valor. Falta justiça, falta mais fraternidade, pra libertá-los para a vida e para o amor. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Que abracemos a certeza da esperança, que abracemos a certeza da esperança, que já nos lança nessa marcha em comunhão. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus libertador. Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Om prosperidade que Cristo nos libertou. Amém. 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 Amém.